Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Tableau Prep E hoje a gente vai começar uma sequência de dois vídeos para a gente aprender filtros Então nessa parte 1 a gente vai aprender filtros avançados em campos de data Na parte 2 a gente vai aprender filtros avançados em campo de texto e de número, beleza? Então bora lá aprender comigo Pessoal, aqui vocês já veem minha tela Vamos trabalhar com o sample, com as bases de exemplo do próprio Tableau Para vocês conseguirem acompanhar aí da sua casa Está chegando a primeira vez aqui no canal e ainda não sabe mexer no Tableau Prep? Vai na playlist de Tableau aqui no canal e assiste lá Tableau Prep do Zero que a gente ensina detalhadamente como usar o Tableau Prep Aqui nós estamos aprofundando conceitos, tudo bem? Então aqui a gente vai nessa Super Store mesmo A gente vai usar ela Vou carregar e já vou deletar toda essa parte de baixo aqui Eu passo o teclado e deleto que a gente vai usar só essa primeira parte do nosso projeto, tá? Vou seguir a partir daqui no fluxo Então eu vou clicar no mais Vou colocar um Clean Step mesmo Por que eu vou colocar o Clean Step? Porque é justamente nesse aqui que é esse tipo de passo no Tableau Prep Que serve para a gente fazer várias mudanças ao mesmo tempo, tá bom? No último vídeo do canal eu já ensinei a tratamento de colunas Hoje a gente vai seguir para a parte de filtros Então primeiro vamos encontrar o nosso campo Data Que é o campo que a gente quer trabalhar, tá? Então o campo Data que eu quero trabalhar é esse aqui, ó Order Date Clico nele Botão direito do mouse E vou aqui, ó Keep Only Field Porque ele vai me manter só esse campo, tá? Então aqui, ó Ele aplicou uma seleção das colunas e me deixou só com esse filtro Agora a gente vai trocar o tipo dele para tipo Data mesmo Não quero Date Time E vamos aprender como é que a gente faz filtro nesse campo Tem algumas formas, tá, pessoal? O jeito básico é assim, ó Quando você mostra o campo que não seja sumarizado Se você clicar nesses três pontinhos na frente do cabeçalho aqui, ó Tem More Options, tá? No View State você vai ter Detail e Summary O Summary é ele mostrando dessa forma aqui Ele agrupa os seus dados e mostra as ranges de valores, tá? Então eu tenho 136 valores que estão entre um do 1 de 2015 e um do 1 de 2016 Eu tenho 133 de janeiro de 2016 a janeiro de 2017 Assim sucessivamente, ele criou como se fosse um histograma dos seus dados, tá? Então ele criou isso com barras horizontais Isso é o Summary Para você ver detalhadamente campo a campo Você vem aqui, ó No View State e põe Detail Ok Aí agora, imagina que eu quisesse trabalhar só com 13 do 1 de 2015 Seleciona o campo, tá? Uma vez que selecionei, cliquei com o mouse normal Botão normal De seleção do mouse Eu venho aqui nessa parte de cima e coloco Keep Only Pronto Fiz uma filtragem básica Ele já aplicou essa filtragem aqui do lado, tá? Então ele fez um filtro deste campo, beleza? Então pegou só essa seleção Se eu quiser trocar, eu venho aqui e deleto a etapa do lado esquerdo Beleza, voltou Agora a gente tem outros tipos de filtro Além desse filtro básico que é escolher, né? Se você vai, segura o Ctrl do teclado Escolhe dois, três campos aqui, por exemplo Você pode ser com o botão direito também Não precisa ser só aqui em cima, tá? Você vem e coloca Keep Only Pronto, ele mantém só estes campos, tá bom? Beleza? Então ele tratou e manteve só estes três agora pra gente Você pode vir aqui e deletar Agora a gente vai fazer tratamento com cálculo Então a gente faz o seguinte Tratamento não, né? Filtro com cálculo Na frente do nome do campo Você vai no More Option de novo Nos três pontinhos E aí vai sempre aparecer uma primeira opção de filter Dependendo do tipo do campo Esses filters são diferentes Então aqui a gente vai poder usar O Selected Values Esse aqui é o que a gente acabou de fazer É aquele filtro básico escolhendo os campos Pra ele manter ou excluir, tá? Que aí você pode usar o Ctrl e ir lá É Keep Only ou Exclude E aí você deleta ou exclui no filtro No Calculation você vai poder Colocar maior ou igual a determinada data Então vamos colocar aqui, ó Calculation Quando você abre a abinha do Calculation Ele traz o campo aqui Aí a gente vai falar, ó Eu quero que o campo Order Date Que é uma data Seja maior que a data de 1 de janeiro de 2016 Tudo que for maior Percebam que só escrever assim Ele dá um erro Por quê? Porque pra ele Você tá comparando uma data com um número Então a gente vai precisar declarar pro Tablo Que essa data que a gente preencheu aqui É um campo Data Como que a gente faz isso? Usando uma fórmula Que fórmula? A fórmula Date Se você vier aqui na barrinha de pesquisa E colocar Date, ó Clica nela uma vez Ela aparece Esta fórmula, tá? Então, ó Essa fórmula vai retornar Uma data de um número De um número que for dado Então você tem a data O Date Entre parênteses A expressão O que é a expressão? Aquele número que a gente quer Que ele transforme em data Então a gente clica nele aqui, ó Dá dois cliques Ele já insere aqui do lado esquerdo A fórmula Aí é só a gente pegar o nosso campo Dei um CTRL X Recortei aqui Colei aqui dentro do parênteses Pronto, ele pegou Só que se você reparar no exemplo Que o Tablo traz aqui Você tem que pôr o campo Que você quer que ele transforme em data Entre aspas duplas, tá vendo? Então a gente tem que pôr ele Entre aspas duplas Sempre toma cuidado com a expressão, tá, pessoal? Então leia aqui como é a expressão Pra você deixar ela certinha E o Tablo conseguir entender Uma vez que você fez isso, ó Se eu der um save agora Olha só Não tenho mais 2015 na minha base Se eu colocar aqui, ó Summary Ó 2015 já não aparece mais, tá vendo? Então ele fez aquele filtro Igualmente eu poderia colocar Se eu botasse maior ou igual Ele vai considerar 1 do 1 De 2016 Se eu quiser editar aquele filtro, ó Na etapa eu venho no lápis aqui, ó Cliquei no lápis Não, não quero que seja maior Eu quero só que seja igual a 1 do 1 Dou um save Eu não tenho exatamente um campo 1 do 1 de 2016 Então ele não conseguiu fazer o igual A 1 do 1 de 2016, tá? Mas aí vamos olhar aqui Por exemplo Vamos pegar uma data 19 do 11 de 2015 Então eu quero que seja igual a 19 Do 11 De 2015 De 2015 Vou dar um save Reparem que ele não retorna nada Por que ele não retorna nada? Porque essa expressão Provavelmente está escrita errada Ele não está conseguindo Então Por quê? Nesse calculation A gente usa para fazer maior ou menor Do que um campo Maior ou igual Ou menor ou igual Para esse 19 do 11 Concorda que é um valor só? Para eu entender como seria a expressão Eu faço isso aqui, ó Eu venho na etapa anterior Vou deletar esse filtro Só para a gente ver a expressão certinho Então se você fizer na sua casa E der errado Você corrige assim, ó Esse cara Concorda que igual àquela data É como se fosse aquele seleção manual Que a gente fez no começo dos filtros, né? Então a gente vem aqui, ó Coloca como detail Por exemplo Eu quero manter só a data 19 do 11 de 2015 Então, peraí Deixa eu pegar ela aqui Bom, não estou encontrando Eu vou fazer o seguinte Eu vou trabalhar com a 6 do 1 de 2015 mesmo, tá? Vou clicar com o botão direito Colocar o Keep Only Olha só Ele criou a etapa aqui Agora se eu clicar no lápis Olha como é a fórmula Tá vendo? Eu tenho que colocar, ó Essa hashtag O igual São dois iguais no tablo Então, esse era o nosso problema O problema que a gente estava colocando lá Então, ó O formato Para fazer o filtro É esse aqui, ó Order Date Igual, igual Não pode ser só um igual Tem que ser dois iguais Por isso que estava dando erro E aí você coloca o Date Aqui do lado, tá? Então vamos ver como é que faz Vamos ver se a nossa outra fórmula Fica certa agora Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Três pontinhos Filter Calculation Order Date Igual, igual Igual, igual Fórmula Date Certo? Aspas duplas 19 do 11 Opa, faltou o 2015 19 do 11 de 2015 Vamos ver se ele funciona agora Ó, cálculo está válido Save Ainda não Ah, peraí Então O que aconteceu, ó Qual é a diferença desse para aquele? Eu tenho esse parênteses abrindo e fechando aqui Vamos ver se funciona agora Vamos ver se funciona agora Abro parênteses aqui Fecho parênteses aqui Apply Vou fazendo junto com vocês, tá? Ó, também não funcionou Putz, o que que está errado? Agora pode ser que seja o jogo da velha Ao invés do aspas duplas Mas se fosse Como que funciona? Por que que no No exemplo do Date Ele me fala que é Aspas duplas E não o jogo da velha Coloquei Putz, também não está aceitando Qual é a diferença desse formato, pessoal? Ali, ó É porque você trabalha nesse formato aqui, ó 2015 Que é o padrão americano Para ele ler, tá? 1 Então, ó 19 do 11 E a data 19 Aí eu coloco o hashtag Quando eu tenho a data nesse formato aqui Do outro jeito que a gente colocou É contraversão Coloquei isso aqui Igual Vamos ver agora se vai Agora ele pegou Tá vendo? Então, uma questão de formato Tomem sempre esse cuidado Quando você constrói O maior ou igual pegou O igual Teria que fazer essa formatação aqui O maior Aliás, pegou Order Date maior que o Date com O travessão pegou Mas no igual deu erro Aí o que que você faz? Você faz um filtro básico E aí você explora o filtro básico E aí você tem a expressão corretamente, tá? Por quê? Porque tem as expressões E tem que escrever do jeitinho certo Para o tablo conseguir ler Campo data é sempre mais complexo Então, toma esse cuidado De você colocar, por exemplo No hashtag Vê se é nesse formato aqui, ó Que você tem que pôr Para ele entender o travessão Porque às vezes em data Brasil Vem data americano Então, toma sempre esse cuidado Dá sempre essa investigada Que a gente fez junto aqui, tá bom? E aí você vai conseguir aplicar O seu filtro Maravilha! Já fizemos essa parte Agora a gente vai aprender Um outro tipo de filtro No campo data Vamos clicar no more options Filters A gente vai pegar o range of dates Que é a terceira opção No range É aquilo quando você quer fazer filtro Com mais de uma data Então você pode vir aqui, ó Quero que seja maior que 1 do 1 De 2015 E menor que 31 do 12 Opa! Botei duas vezes Do 12 de 2017 Deixa eu escrever de novo 2017 Beleza! Quando eu faço isso, ó Ele já aplica o filtro Se eu der o done aqui no quadrinho Agora ele tá com o filtro Vou botar summary aqui, ó Tá com o filtro nas ranges Que a gente estabeleceu Beleza? Então você estabelece a range E aí ele pega Então você pode ir colocando Ou assim, ó Ou desta forma Usando esse select aqui Nessa barrinha de rolagem Na verdade, esse scroll Que a gente tem Ou você digita as datas Ou clica no calendário E escolhe na mão Então você seleciona uma data aqui Clica no calendário E seleciona outra data, ó E dá um done Pronto! Agora ele aplicou a regra A range Na data que você escolheu, tá? Então essa é a outra opção Usando o range of dates E aí essa do range é bem legal Que você pode fazer isso aqui, ó Eu quero que seja Entre Eu vou pegar uma data, ó Se você clicar aqui, ó Na data você já consegue mês e ano Então eu vou pegar tudo que for Janeiro de 19 Deixa eu pegar dia 1 de janeiro de 2019 E na data máxima Olha o que eu posso fazer Escolher o today aqui, ó O que que é o today? Eu tô dando uma lógica pro tablo Ele vai sempre pegar Do 1 de 19 até hoje Sempre que eu rodar Ele vai usar até a data Que eu tô processando a base E aí eu clico no done Como eu tô no 3 do 12, ó Ele pegou do 1 de 19 até 3 do 12 Por que que veio em branco? Porque eu tava com uma range em cima Então vamos deletar essa range que eu tinha em cima Vamos olhar a range atual Ainda tá em branco Por quê? Porque na minha base original Eu não tenho acima de 19 Então, ó Se eu editar esse cara aqui Vou pegar do 2 do 9 de 18 Aí agora eu tenho Eu não tinha no database Dados de 19 Então de 19 a 20 ficou em branco Tá? Então é só trocar a range aqui Clicando nesse cara E aí no máximo Você pode No maior Você pode colocar today Além da range Você tem valor mínimo E aí o valor mínimo É quase o campo calculado Que a gente aprendeu, tá? Criando o cálculo Então, ó Um jeito até mais fácil De você aprender com o cálculo É aqui, ó Inclui valores Que sejam maior ou igual Ó Maior ou igual E eu determino Qual valor aqui, ó Tudo que for maior ou igual A este valor Ele vai pegar Maior ou igual A essa data Que a gente tá selecionando aqui Tá? Nesse caso E eu posso trabalhar ao contrário, ó Tudo que for menor ou igual A essa data Então eu tô colocando Uma parede máxima E falando pra ele Pega tudo que for menor ou igual A essa data E se eu colocar o mínimo Tudo que for maior ou igual A essa data E se eu quiser a range Eu clico no range Entre essas duas datas E essas duas datas Pode ser today E aí no mínimo, ó Eu posso pegar aqui Clicar e também botar today, ó Tudo que for maior ou igual A hoje Aplica Não vai vir nada Tudo que for antes de hoje Ó Do que today Ele vai pegar todo o dataset Porque ele é todo antes da data de hoje Beleza? Então você consegue trabalhar com esses ranges de data Beleza Essa é uma outra opção Então aprendemos no cálculo Aprendemos no básico Aprendemos com a range Agora a gente vai aprender O data relativa, ó Filter Relative dates O que é a data relativa? A data relativa É quase aquela lógica do today Mas você pode fazer Olhando anos pra frente e pra trás Então é bem interessante, ó Você tem aqui no seu quadrinho Anos Quarters Meses Quarters são os trimestres, tá? Meses Semanas Ou dias Então, por exemplo Se eu escolher anos Quero tudo que seja esse ano Aqui já tem uma prévia Vai ficar em branco Que é tudo 2021 Que eu tô gravando esse vídeo 21, ó Ele tá até te falando qual data ele tá pegando De 1 Do 1 de 21 A 31 do 2 de 21 Não tenho nada Eu quero tudo que for o próximo ano Vai pegar de 1 Do 1 de 22 A 31 do 12 de 2022 Todas essas referências aqui, pessoal É sempre com a data da atualização da base, tá? Então ele considera a data da atualização da base Eu posso falar pra ele Pega os últimos 3 anos Os últimos 2 anos Os últimos 5 anos Aí ele pegou 17 e 18 Se eu coloco 5 Eu quero que você pegue da data de referência Os próximos 3 anos Os próximos 2 anos Ou eu quero que você pegue O year to date O que que é o year to date? Do começo do ano atual Até o dia de hoje Isso é o year to date Tá? Então ele vai pegar janeiro do ano de referência Até a data que você tá Esse é o year to date, tá? Então você consegue no ano trabalhar com isso No quarter trabalhar com essa mesma lógica Nos meses trabalhar com essa mesma lógica Aí troca ano por É... Por meses, né? Então o mês anterior Esse mês O próximo mês E ele vai te dando sempre a referência aqui Os últimos 5 meses Os próximos 2 meses Pode trabalhar assim com semanas E pode trabalhar assim com days também, tá? Então esse data relativo é bastante inteligente E a lógica que você colocar é sempre Da data da atualização da base Beleza? Então é um filtro bem interessante Pra você trabalhar esse filtro de datas relativas Uma vez que você fez ela Você vem aqui e dá um done E ele aplica o filtro Aqui tá em branco, obviamente Porque nosso dataset é mais antigo Tá bom? Então dessa forma A gente termina aqui Todas as possibilidades de filtro Com o campo data Bom, pessoal Então essa foi a parte 1 Dos filtros avançados no Tableau Prep Num campo data Beleza? Próximo vídeo A gente vai falar sobre Campos textos e campos numéricos Gostou? Curtiu? Comenta aqui embaixo o que você achou Não esquece de deixar seu like Compartilhe o vídeo Com quem você achar que seja interessante E vejo vocês na próxima Valeu, galera Até a próxima Tchau Tchau